Música Fala galera, beleza? Meu nome é Eder Melo, essa aqui é minha esposa, Carolina Ferrazzo. Eu sou de Medianeira, no Paraná, que fica a mais ou menos 50km de Foz do Iguaçu. Decidi vir pra Hair of Istanbul através de amigos meus que já vieram pra cá. Teve o meu amigo Fernando que veio em 2017 e agora no começo do ano veio outro amigo meu, Almir. Que daí foi onde eu me encorajei, que eu vi o resultado deles, que deu certo. Aí comecei a acompanhar no Instagram, foi lá que eu peguei o contato via WhatsApp do André e comecei a conversar com o André, pedir como é que funcionava, o que eu precisava ter pra vir fazer a cirurgia. Foi tudo muito tranquilo, eu tratei tudo pelo WhatsApp, como que foi o procedimento também, como que ia ser o procedimento, o André me explicou tudo pelo WhatsApp. E foi até chegar aqui, a gente passeou um pouco pela Europa antes e a gente chegou até Istambul. Na nossa chegada aqui, a gente chegou tarde, era uma hora da manhã já. O André foi nos buscar no aeroporto, tudo muito bom. Levou nós até o hotel, fez o nosso check-in. Então a nossa estadia aqui foi muito boa. O hotel, nem se fala, é muito bom. Depois disso, a gente pegou um dia de livre pra gente fazer um passeio, pra conhecer Istambul, pra conhecer alguns pontos turísticos. É tudo tranquilo, o táxi funciona muito bem, o trô também funciona muito bem. E o pessoal do hotel pede pra você pra levar onde você quer ir. O pessoal do hotel fala pro taxista onde você quer ir, pra ir visitar os pontos turísticos. É tão... a língua, como você fala com as pessoas, é que é totalmente tranquilo. Temos os tradutores na hora da cirurgia. No primeiro dia, quando eu fui pra cirurgia, a gente faz toda a retirada dos folículos, que é retirada atrás, na cabeça, na nuca, que é bem tranquilo também. E depois o procedimento passa a ser a implantação dos folículos na cabeça. Então foi bem tranquilo, eu não tenho nada pra falar, assim, de ruim, da cidade. Cidade é muito boa, pessoas, o pessoal do hotel, o pessoal da clínica, tudo pessoal, gente boa, Murat, o André, o pessoal que atende aqui, tudo gente boa mesmo. Antes a gente pensava uma coisa, de Istambul, nossa, vou pra aquela cidade, não vou conseguir me comunicar, não vou conseguir comover lá. Tudo uma... a gente vê tudo, assim, coisas diferentes, mas chega aqui é totalmente diferente. O atendimento é excelente. Eu não falo muito bem inglês, então a gente veio aqui e conseguiu se virar tranquilo. Se o medo é a língua, se o medo é comida, se o medo é como que é o tratamento, não, não tenha medo. É bem tranquilo, pessoas aqui são super gente boa. Olá, pessoal. Eu sou a Caroline, esposa do Ederson, que realizou o procedimento aqui na Head of Istanbul. O fato dele estar ficando calvo era uma coisa que o incomodava, já fazia algum tempo. E com isso ele começou a pesquisar formas de solucionar esse problema, encontrando, então, dois amigos nossos da nossa cidade. Tinham vindo até Istambul fazer o procedimento de implante aqui na cidade. E foi assim que nós decidimos fazer a cirurgia. Quando ele resolveu vir pra cá, eu falei que estaria vindo junto pra auxiliar ele, pelo fato dele não falar inglês tão bem. E nós fizemos um passeio pela Europa e chegamos até Istambul, onde nós fomos muito bem tratados pelo pessoal da clínica. O procedimento dele foi um sucesso. Foi um dia de cirurgia e outros dois dias que nós estamos aqui pra fazer as lavagens e curativos. E eu, como acompanhante, fui muito bem tratada por todo o pessoal da clínica. Pessoal muito atencioso, sempre dispostos a nos ajudar, dar dicas sobre passeios, sobre lugares pra comer. E a nossa estadia aqui em Istambul foi realmente muito tranquila. O weather tá bem tranquilo agora, o procedimento dele foi um sucesso. Ele tava um pouquinho ansioso nos dias que antecederam, mas assim que nós chegamos aqui, encontramos o pessoal da clínica, já fomos ficando mais calmos. E hoje já é o nosso dia de ir embora. Só temos a agradecer a todo mundo que nos ajudou nesses dias que passamos aqui. E dizer que a Health of Istambul é uma empresa muito conceituada. Todo mundo, o pessoal que trabalha, os atendentes, o Mural, o André, que são os meninos que atendem os brasileiros, eles nos auxiliam muito. E pra quem tem vontade de fazer esse procedimento, pode se sentir tranquilo e muito à vontade pra vir até a Turquia.